Este ano a Cinédia completou 80 anos. O estúdio foi um dos pioneiros em superproduções nacionais. Ao todo foram feitos 56 filmes e grandes nomes do cinema brasileiro passaram pelas películas da Cinédia. Entre eles estão Humberto Mauro, Oscarito e Grande Otelo. Conheça um pouco mais sobre a homenageada da 5ª Cineop. A Cinédia nasceu engajada na luta pelo desenvolvimento das artes e pela incorporação de uma mentalidade industrial para o cinema. Você está falando de um estúdio que foi, em 1930, um dos maiores esforços de industrialização para o cinema que a gente teve no Brasil. Você tem uma tentativa bem sucedida de construção de um estúdio imenso no Rio de Janeiro. E são poucas, na verdade, as tentativas que você tem de industrialização tão grandes assim na história do cinema nacional. Se você for pensar que até hoje você não tem uma indústria sólida de cinema no Brasil, é fundamental você entender que em 1930 você já tinha essa tentativa. E você está falando de um estúdio fundamental, que foi o que fez a passagem no Rio de Janeiro do Mudo para o Sonoro, quer dizer, que criou um star system no Brasil baseado nas estrelas que geram estrelas do rádio. Você tem um papel fundamental da Cineop aí que é importante não esquecer. A Cineop aproveitou o aniversário de oito décadas para relembrar as produções do estúdio. Nós escolhemos a Cineop porque 80 anos é uma data redonda, é uma longa história, rica, consistente, que merecia e merece ser aclamada e aplaudida por todos nós. Foi o primeiro estúdio cinematográfico do país, Adhemar Gonzaga tinha o sonho da industrialização do cinema brasileiro, ao mesmo tempo que Getúlio Vargas tinha o sonho de industrialização do país. Nós estamos não só homenageando, mas refletindo o que isso representou há 80 anos atrás. Adhemar Gonzaga foi um pioneiro, apostou no cinema em uma fase incerta, criou o chamado Cinema de Rádio no Brasil. É um cinema, mas que é um cinema que tem uma história, tem uma narrativa, mas que serve também para veicular imagens dos então populares cantores do rádio, entendeu? Então é um cinema que definiu um gênero musical, um filme musical para o cinema brasileiro, em consonância com outro tipo de expressão também que tinha no resto do mundo, também ligado ao musical. Eu acho que isso é importante, então eu destacaria isso. Graças à herança do pai, Adhemar teve dinheiro suficiente para montar o estúdio e criar as primeiras películas. No início ele começou muito bem, porque era um dinheiro de herança, o que meu avô era muito rico, e todo mundo que meu pai recebeu, os irmãos receberam igualzinho. Cada um teve uma casa mais maravilhosa que o outro e meu pai não quis casa, ele preferiu ter um estúdio. Realmente, o meu avô dá uma ajuda muito grande nos primeiros anos, mas depois ele morre, a ajuda acaba. E eles começam fazendo filmes de arte, você vê o Lábio Sem Beijos, Ganga Bruta, que na época foi um insucesso, todo mundo criticou o filme, mas eles vêem que não pode viver só disso, tem que fazer os filmes musicais, como é o caso do Alô Alô Carnaval. A cinédia sempre esteve alinhada ao modo hollywoodiano de produzir filmes. Eu não via nada de mais nisso, porque o melhor cinema que se fazia naquela época era o americano, pelo menos a fonte deles era a melhor possível, mas era o cinema americanizado que nós fazíamos, só que se passava, digamos, no Rio de Janeiro, só tinha música brasileira. Hoje, a produtora se concentra no trabalho de recuperação do acervo. Um dos filmes que passou pelo processo de restauração foi Bonequinha de Seda, do diretor Odualdo Viana. A película foi exibida na mostra. Hoje, o papel fundamental da cinédia, e daí o sentido da homenagem aqui, é na área da preservação. Quer dizer, a gente sabe que a gente tem muita coisa perdida no cinema brasileiro na década de 30, na década de 40, e a cinédia congrega o maior esforço de preservação hoje, e aí você tem os filmes em cópia nova, você tem os filmes sendo salvos. Quem me apoiou até agora foi o Ministério da Cultura e Petrobras. Isso não tem dúvida, eu tenho que tirar o chapéu para Petrobras e para o Ministério também, porque o Ministério, nesses projetos que eu digo que são os projetos baratinhos, de 50 mil do Fundo Nacional de Cultura, eu salvei muitos filmes, foram cópias novas que a gente conseguiu fazer, cópias de preservação. Foi muito bom. Eu tenho que agradecer a eles mesmo, que foram os que acreditaram em preservação. Quem esteve na mostra pode conferir o resultado do trabalho de restauração de cinco obras. O Cine Vila Rica exibiu Mulher, de Otávio Gabos Mendes. O longa foi produzido entre o cinema mudo e sonoro. A Cine Op, ao fazer a homenagem, tornou acessíveis filmes que quase se perderam no tempo. É muito importante a gente estar incentivando e dando visibilidade para essas riquezas que muitas vezes ficam escondidas e desconhecidas do grande público. O esporte mais popular do mundo foi um dos temas de discussões aqui em Ouro Preto. O seminário Bola no Sete Cinema em Campo reuniu grandes produtores e críticos para debater esse tema. Ninguém resiste quando a seleção canarinho entra em campo. Em tempos de Copa do Mundo, a Cine Op não poderia deixar o futebol para escanteio. Estávamos num mês de Copa do Mundo, que não dá para ser ignorado, a começar por mim, que ficava vendo muitos jogos. Eu acho que ela foi positiva, porque a gente sabia das dificuldades que é você fazer um evento numa semana de Copa do Mundo. Então, uma tentativa de a gente não competir tanto com a Copa do Mundo era trazer o futebol de alguma forma para dentro da programação. Que o futebol é difícil de ser filmado, todo mundo sabe. As discussões agora são voltadas para a solução. Será que ela existe? No cinema, os medíocres tentam disfarçar, mas é pior ser medíocre no cinema do que no futebol. No futebol, mal ou bem, o medíocre tem como jogar lá na cabeça de área e enganar num timinho. No cinema, os medíocres só fazem a gente perder o nosso tempo vendo lá os filmes. Então, é bom que o cara tenha algo de criativo, tenha algo de diferente. A hipótese que você pode trabalhar é o inverso, ou seja, você trabalhar com um jogador de futebol que não é ator, como personagem do filme. Porém, isso te abre para o quê? Sendo um não ator, como nos filmes do Abbas Kiarostami, por exemplo, sendo um não ator, você não pode ter um roteiro pré-determinado. Você tem que mais ou menos seguir o personagem. O que coloca um problema no nosso modo de produção atual, onde ele é um pouco fechado. Além da dificuldade para a gravação de uma película futebolística, os diretores precisam mudar também o olhar sobre o esporte e o que ele envolve. Esse futebol de terceira e quarta divisão, eu acho que é o futebol mais rico que tem, no sentido de imagético mesmo, imagético, do filme. É óbvio que a história dos caras são sempre tristes e acabam num processo que é difícil. Mas esse cara tem ainda as histórias, vamos dizer assim, primitivas do futebol. Antes de ele virar essa grande coisa econômica, essa grande coisa comercial. Isso é mostrado pela televisão constantemente. Você vê, jogador de futebol que é açougueiro, jogador de futebol que é... Mas sempre pega o lado exótico do cara, sabe? Pra mim, eu fico puto com isso. Pegar o lado exótico do cara. Isso não é exceção, isso é a regra. A diferença entre as duas artes é que time que joga mal pode ganhar. Mas o cinema tem uma grande atuação. O futebol não precisa ser bonito, mas um filme tem que ser. Tem que ter alguma coisa de forte. O futebol tem um resultado. No final do jogo acabou e você vê a contagem de gols. O filme, como não tem contagem de gols, tem que ter algo além. Depois do Maracanã, a construção do Mineirão veio trazer um grande impulso aos clubes mineiros. O curta agora vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos acompanhar o curta 147. Não saia daí, porque a gente volta já já.